Boa, e tem lá no YouTube lá, João Mulato e Douradinho, Paixão Agulha. E aí eu escutei a moda, falei, nossa mãe, que moda bonita, né? Aí eu falei com o Luciano, não, vou tirar essa moda. Aí eu também faço de ensaio, né? Falo de ensaiamento ainda. Tá em fase de ensaiamento, mas a moda boa demais. Mas aqui o negócio é assim. Vamos ver se ensaiar aqui. Eu te amo e você me odeia, mas eu nada posso fazer. Sei que vive nos braços de outro e meu sonho vai permanecer. Eu quisera deixar de sonhar com alguém que comigo não sonha. Mas a minha paixão é aguda e me faz perder a vergonha. Você pode até fugir de mim, me odiar e me pôr, me leitei. Só não tenho o poder de arrancar essa imensa paixão do meu peito. Me odeia por saber que amo. Que dirá se viesse saber que em meu sonho todas as noites Eu sonho amando você. Toda noite pensando em você Tomo todas e durmo na rua Em meu sonho amando você vem E sorrindo vai ficando nua E na doce mentira do sonho Eu a tenho como sempre quis Pelo menos em sonho você Tem me feito muito feliz Você pode até fugir de mim Me odiar e me pôr mil defeitos Só não tenho o poder de arrancar Essa imensa paixão do meu peito Me odeia por saber que amo Que dirá se viesse saber Que em meu sonho todas as noites Eu sonho amando você Boa imagem! Boa imagem!